Eu fui uma mulher adúltera e abortei também, abortei duas vezes. Então, eu congregava nas igrejas, mas eu não encontrava nas pregações algo que me garantisse que eu tinha sido perdoada. Alguma coisa faltava, alguma coisa tinha que tocar meu coração e não tinha ainda tocado. Todas as mensagens que eu ouvia, faltavam. Era eu mesma, era essa guerra dentro de mim, entendeu? Eu dizia que eu já tinha feito muita coisa errada com o meu corpo, que eu não ia conseguir encontrar salvação. E aí, eu zapeando, procurando os canais, encontrei esse canal, Novo Tempo, que estava passando o programa Lina do Futuro. O pastor Luiz Gonçalves estava falando sobre o batismo nas águas. Aí, outra vez, eu assisti ao programa Na Mira da Verdade. Aí, Na Mira da Verdade, manda aquelas perguntas, né? Aí, o Tito disse, olha aí, professor, aqui uma ouvinte nossa mandou uma pergunta, que ela está em dúvida, porque ela está falando aqui que ela já abortou, que ela já adulterou, que ela já fez muitas coisas erradas. Se há salvação para ela, se há perdão. Aí, o pastor Leandro Quadro falou, meu amigo, quero dizer para essa irmã que há sim perdão para ela. Aí, ele disse, eu vou ler aqui uma passagem para ela, e leu lá sobre um rei, né? Que tinha feito, leu várias coisas que ele tinha feito, e que Deus disse que ele ia morrer, né? Aí, ele se arrependeu tanto, e rasgou as vestes, e clamou, se ajoelhou, e fez aquele povo se ajoelhar, e clamar a Deus, e foi perdoado. E Deus não acrescentou mais anos de vida para aquele rei. Veio aquilo, uma alegria para mim. Poxa, eu já tinha ouvido sobre batismo, e agora sobre isso. Ah, então, eu tenho chance, eu vou à luta. Eu me lembro que eu me ajoelhei, eu disse, obrigado, meu Deus. Obrigado, porque o Senhor me ama. E sempre há uma oportunidade para você aprender, para você seguir. Eu agradeci muito a Deus. Eu tinha um peso, sabe? Eu acho, assim, que o pecado, a culpa, ela pesa. E esse peso saiu. Aquele, aquela angústia, aquele... Assim, meu coração parece que estava todo o tempo, assim, apertado, sabe? Todo o tempo eu pensava naquilo. Mas agora não. Agora eu tenho a certeza que o Senhor perdoa qualquer tipo de pecado, desde que você se arrependa verdadeiramente. O canal Novo Tempo, eu comparo, assim, que nem a Bíblia. A Bíblia é um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, um vai completando o outro. E os programas da Novo Tempo é assim. Você assiste um, depois vem outro, um vai complementando o outro, entendeu? E esses apresentadores da Novo Tempo, eles estudam. Eu creio, assim, que eles estudam, assim, para passar aquilo para a gente, aquela certeza, aquela segurança, né? Aquela palavra verdadeira, que antes lia, mas não entendia, sabe? E agora não, agora eu entendo. Por exemplo, o Apocalipse, eu tinha muito medo, até de ler. E agora o Apocalipse se revela tão fácil para mim, parece assim que minha mente abriu. E ensina até você a cuidar do seu corpo, sua alimentação. Então, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, de vocês terem me ajudado a tirar esse peso, sabe, de mim. Hoje eu sou uma pessoa livre, porque a Novo Tempo, ela fala a verdade para a gente, a verdade da palavra de Deus. Ela busca, ela busca mesmo a palavra, na palavra, a verdade, ela busca e põe para a gente. Vocês são uma bênção na minha vida. Vocês todos estão aqui, obrigado por estarem na minha casa, uma bênção mesmo. Eu posso não ser importante para ninguém mais, para o Senhor, eu sou. Eu sou importante para Deus. Agora eu estou aprendendo assim, a me valorizar, entendeu? Porque eu tenho essa certeza que Deus é meu Pai, sabe?